Tu és a estrela Meu céu reduz E diz que a noite também gera luz Tua presença faz que eu sinta o esplendor Da claridade do meu próprio interior Vou te buscar no céu sem fim É o coração que pede assim Vou te plantar no meu jardim Te cultivar dentro de mim Vou te aquecer com o meu calor Te bem dizer com o meu louvor Vou te salvar com minha dor Vou te salvar com minha dor E te ver com o meu amor Tu és meu sonho e minha inspiração Amor brotado em forma de canção Tua presença me sustenta e me conduz A minha sombra se desfaz na tua luz Vou te buscar no céu sem fim Vou te buscar no céu sem fim Vou te cultivar dentro de mim Vou te aquecer com o meu calor Vou te aquecer com o meu calor Te bem dizer com o meu amor Te bem dizer com o meu amor Te bem dizer com o meu amor E te querer com o meu amor 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 Amor